O segredo pra você deixar a sua marmita bem bonita e bem montada é você pensar na ordem que você vai colocar os ingredientes na embalagem. Aqui eu tenho um mix de legumes de cenoura com brócolis. Ele será o primeiro ingrediente que eu vou colocar na minha marmita, porque eu consigo vir facilmente com uma colher e colocar ele aqui no cantinho que ele vai ficar, já que a nossa marmita não tem divisório. O próximo ingrediente que eu vou colocar aqui vai ser um purê de batata, que ele também tem mais consistência e eu consigo vir organizando ele aqui. Porque se eu colocasse a carne com o molho, o molho ia escorrer em toda a minha marmita e ia sujar toda ela e não ia ficar com vapor ou vontade. Então o segredo pra você montar a sua marmita de uma forma bonita, fazer com que ela fique bem atrativa, é pensar nos ingredientes que você vai adicionar aqui dentro da embalagem e colocá-los na ordem correta. Então se você deseja aprender a fazer vender marmitas saudáveis de verdade e extremamente lucrativas, clique no link da Bill e se inscreva na Imersão Marmita Lucrativa.